Foram três meses de investigação. Ela começou no dia 9 de janeiro deste ano, quando 998 caixas de cigarro contrabandeadas foram encontradas num caminhão em Marechal Floriano, no sul do Espírito Santo. Na ocasião, o motorista foi preso, mas liberado, três dias depois. A partir dali, precisava identificar quem são as pessoas que aqui no Estado receberiam aquela carga, para que a gente não ficasse apenas na responsabilização criminal do motorista, que é alguém que estava ganhando dinheiro só para fazer esse transporte. Então, hoje, é a conclusão desse trabalho. Foram feitas buscas em sete lugares para produzir mais provas da vinculação das pessoas que aqui no Estado receberiam esta carga. A operação desta semana contou com 32 policiais federais que cumpriram sete mandados de busca e apreensão. A maioria dos cumprimentos foi no município da Serra. Além do motorista do caminhão do caso lá de Marechal Floriano, que já voltou para a prisão, outras duas pessoas também foram detidas. A partir dos relacionamentos dessas pessoas com o preso, que foi colocado em liberdade três dias depois de ter sido apreendida a carga já em janeiro, nós conseguimos chegar a alguns endereços e identificamos também que as pessoas que sofreram busca domiciliar hoje já haviam sido responsabilizadas pelo mesmo crime em 2015. A Polícia Federal disse que o cigarro contrabandeado aqui para o Espírito Santo vem do Paraguai. E percebam um dado preocupante. Mais da metade do cigarro consumido aqui no Brasil vem de origem ilícita, sem procedência alguma. Ou seja, se o cigarro normal já faz um mal danado, imagina o que vem do Paraguai. A gente tem noção do prejuízo que isso causa com a arrecadação de impostos que não acontece e com a má qualidade do produto que é colocado no mercado para as pessoas consumirem.